Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre 5 verdades absolutas do mercado. Esse é mais um vídeo sobre a psicologia ligada aos mercados ou a mentalidade necessária para ser um trader profissional ou um trader que tem lucros constantes. A gente insiste bastante nessa questão da psicologia porque é muito importante. 80% do sucesso de um trader está ligado à psicologia e não à análise. E esse vídeo de hoje vai servir para mostrar um pouco o porquê. Esse vídeo aqui foi inspirado num livro chamado Trading in the Zone que seria operando ou fazendo trading na zona. A zona é um estado mental ou um estado psicológico que os traders de sucesso ou atletas de sucesso chegam nesse estado. Então a gente vai falar um pouquinho o que faz para você chegar nesse estado. Então, para começar, vamos discutir um pouquinho o papel do medo nessa parte de mentalidade de um trader. Para isso eu convido você para imaginar o seguinte. Imagina uma criança jovem, bem pequena mesmo, que a primeira vez que tem um contato com um cachorro, esse cachorro vem e dá uma mordida nela. A partir disso, o que é a tendência de acontecer? Existe uma associação mental e toda vez que essa criança vê um novo cachorro, ela vai morrer de medo. Porque na cabeça dela, ela vai ter criado essa associação de que cachorro é ruim e cachorro morde. E vai demorar provavelmente anos para ele superar, de certa forma, isso que a gente pode chamar de um trauma, para ele perceber que tem cachorros que não mordem, tem cachorros que são bonzinhos, vamos falar assim. E muitas vezes o cachorro que vem para cima dele não é para morder ele, é para pedir carinho. Enfim, esse exemplo é para poder mostrar que muitos traders, na verdade a maioria dos traders, age como essa criança que foi mordida por um cachorro. Só que na verdade ela foi mordida pelo mercado. E teve uma perda. E a partir do momento que teve essa perda grande, desenvolve de certa forma um trauma e começa a operar baseado no medo. E o problema não é só ter medo da operação ser ruim, a questão é que quando você está operando dessa forma, o cérebro tem a tendência a criar um filtro e filtrar as informações do mercado. Você começa a ver informações do mercado como sendo coisas que podem te causar alguma dor emocional, algum impacto negativo. Só que na verdade, informações do mercado, elas são apenas informações, elas não são negativas nem positivas. Então é fundamental desenvolver uma mentalidade que tire essa possibilidade de você ter o medo de perder, o medo de estar errado. Enfim, a maioria dos traders não tem sucesso por causa do medo. E vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui nessa apresentação. Antes de continuar também, eu queria falar sobre o conceito de edge. No inglês seria um edge, ou em português a gente diria vantagem competitiva, que é muito importante aqui nessa apresentação. Você já viu o meu primeiro vídeo, que inclusive é o vídeo nosso que faz mais sucesso, que fala como criar uma estratégia de sucesso no Forex, que é justamente você encontrar uma forma que você vai ter uma vantagem competitiva no mercado, alguma coisa que vai te dar uma probabilidade maior de estar certo. Então, o que seriam exemplos de edges aqui? Você faz um teste para trás e define que toda vez que no gráfico de um gráfico diário, digamos assim, que cada barrinha é um dia, aparecer um pimbar no final do dia, quando fechar, o pimbar, para quem não sabe, é aquela barrinha que tem uma sombra ou um rabinho, que é só um risquinho muito grande, e do outro lado não tem. Então, ela é um tijolinho que tem um risquinho grande para baixo ou para cima. Isso é uma pimbar. Então, você define e faz um teste e vê que sempre, ou que sempre não, que 60% das vezes que tem uma pimbar com a sombra para baixo, o mercado depois vai para cima. Ou seja, é um sinal de rejeição. E vice-versa, toda vez que tem uma sombra ou um rabinho para cima, o mercado vai para baixo. Um outro possível edge, quando as três, você tem três médias móveis, de nove, de vinte e quatro e de cinquenta. Quando elas três começam a se afastar uma da outra, se você entrar no sentido de que elas estão indo, por exemplo, se elas se afastam uma da outra subindo, se você entrar, tem uma probabilidade do mercado continuar no sentido de que elas estão indo. enfim, edge, ou uma vantagem competitiva, é um setup, que a gente pode falar, que você encontra, que você sabe que você entrando, você tem uma probabilidade de estar certo. Isso é um edge. E um todo trader profissional, ele opera baseado e confiando no seu edge, na sua estratégia, no seu trading plan, ou no seu plano de trading. Então, acho que ficou claro esse conceito, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. A primeira verdade absoluta, qualquer coisa pode acontecer. Então, antes de continuar aqui, vou falar, essas verdades absolutas são verdades que você tem que introjetar, colocar na sua mente como verdades, para que você possa operar sem medo, você possa operar com a mentalidade de vencedor. Então, a primeira verdade, você tem que pensar, qualquer coisa pode acontecer. Há sempre forças desconhecidas atuando em qualquer mercado ou qualquer momento. Só é necessário um único trader para negar o seu edge. Então, esse primeiro ponto aqui, o que significa só é necessário um único trader? Então, você tem lá seu edge de uma pinbar, de uma pinbar com uma sombrinha legal para baixo ali e você acha que no outro dia o mercado vai subir. Só é necessário um único trader, um... Vamos supor que nós estamos falando do... dólar, dólar canadense, que seria o... o SDCAD, o par, o SDCAD. Deu um pinbar ali para baixo, você tem certeza que vai subir. Mas se no outro dia eu tiver um cara que controla um fundo com muito dinheiro e ele decidir vender dólar e comprar dólar canadense, ou seja, vender o SDCAD, o mercado vai descer e vai negar seu edge. Tá? Então, qualquer coisa pode acontecer. E tem que estar na sua mente. Não existe exceção a essa regra. Qualquer exceção que tiver na sua cabeça para essa regra de que qualquer coisa pode acontecer vai ser uma fonte de conflito e tem o potencial de fazer você perceber a informação do mercado como ameaça. Volta naquilo que eu falei no começo. Se você for perceber uma informação do mercado como ameaça, significa que você está operando baseado no medo. Certo? Então, não existe exceção. A qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Você pode fazer uma análise, mas você tem que saber que qualquer coisa pode acontecer. Ficou claro, né? A próxima verdade absoluta. Você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro. Então, é uma continuação do anterior. Você não precisa saber o que vai acontecer. Você sabe que qualquer coisa vai acontecer. A única coisa que você precisa é de uma vantagem competitiva, de ter um edge, de ter uma estratégia pensada. Então, quando você aceita de verdade que trade é um jogo de probabilidades, ou seja, existe a probabilidade dessa minha operação que eu abri dar certo. A partir do momento que você aceita isso, internaliza isso, conceito como certo e errado, ganha ou perda, passa a ter outro significado. Então, você perder, você para de nossa, eu estava errado, essa trade foi uma perda. não, não existe certo e errado, é só probabilidade. A probabilidade continua valendo. Não existe trade and play que tem 100% de acerto. E vale pensar que quando nossas expectativas não são preenchidas, isso nos causa desconforto emocional. Então, o que causa dor? A gente tem medo porque a gente evita dor. Esse é o mecanismo natural do cérebro, não tem como controlar isso. o que tem como você controlar é a expectativa. Então, se você tem uma expectativa, ela não é preenchida, isso te causa dor. Como isso te causa dor, você tem medo daquilo. Se você não tem uma expectativa de estar sempre certo, você não vai ter esse desconforto emocional quando você estiver errado. Ou quando a trade for para o lado que você não esperava. Portanto, você não vai ter medo de operar mais. Ficou claro? Seguindo aqui, a próxima verdade absoluta, aliás, desculpa, continuando ainda nessa verdade que você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro, a gente pode falar o seguinte, o que você precisa saber é, primeiro, as probabilidades ou os odds no inglês estão a seu favor quando você abre uma operação. Ou seja, você realizou os backtests e viu que aquele seu edge ou aquela sua estratégia ela coloca as probabilidades a seu favor. Ou você sabe que quando tem um pin bar, quando tem aquela barrinha daquele tipo ou aquela quando tem duas barras de tal jeito ou quando você tem um determinado padrão no gráfico, isso vai colocar as probabilidades a seu favor. Isso você precisa saber. Outra coisa que você precisa saber é quanto vai custar para saber se a trade vai funcionar. ou seja, você vai abrir a operação já tendo claro ali o seu stop loss. Quanto que você vai arriscar? Você não vai entrar e falar vou ver aqui até quanto que vai. Não. Quando você sabe que qualquer coisa pode acontecer e eu não sei o que vai acontecer, eu já tenho que saber de antemão quanto que vai custar para saber. Senão isso vai me causar dor se eu não tiver claro ali quanto que isso pode custar. Por isso que é bom você ter um percentual que você pode perder dois por cento do seu capital um e meio um por cento se você perder cinco por cento numa trade vai te causar dor opera perdendo meio por cento um por cento você vai operar muito mais tranquilo. C. Você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Já falamos isso. E D. Qualquer coisa pode acontecer. Você só precisa de saber isso. Essas quatro coisas. O resto é consequência. Então, dessa forma não tem como o mercado lhe causar dor emocional. De toda forma você está certo. É o que eu já falei. E a partir do momento que você confia no seu plano de operações no seu edge no seu trading plan cada perda vai te colocar mais próximo da próxima vitória. Então se você tem uma trade que não fechou com sucesso você sabe é uma questão de jogo de probabilidades. Se essa aqui estava errada a próxima possivelmente vai estar certa. Se a próxima também estiver errada eu estou cada vez mais perto da que vai estar certa. Essa é a mentalidade que faz você operar sem medo. Certo? Outra coisa que é importante para você entender a próxima verdade absoluta. existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas. O aleatório no inglês é o random. Então se cada perda te coloca mais próximo da vitória se você tiver com isso claro nessa mente você vai estar procurando abertamente pela próxima ocorrência do seu edge e pronto para entrar no mercado sem hesitação. Então o que isso aqui está falando? Você tem que ter essa ideia de probabilidade clara na sua cabeça e é um jogo de probabilidade. Então o que está falando aqui? Mais uma vez de medo. Se você teve uma trade que falhou teve outra trade que falhou as dos bateram o seu stop loss na próxima você começar será que meu edge está errado será que eu devo realmente entrar e ficar procurando além do seu edge ficar procurando uma outra coisa ficar hesitando para entrar na trade você vai estar com medo e isso vai ser prejudicial para você ter consistência. Então para você poder conseguir entrar sem medo você precisa estar claro que existe uma distribuição aleatória não vai ser sempre se você tem vamos lá você fez um teste e sabe que 60% das vezes você vai estar certo não quer dizer que você vai estar certo, certo, errado certo, certo, errado não é isso você pode estar errado, errado, errado certo, 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 certo certo, certo então tem uma distribuição aleatória não é uma distribuição igual entre trades de sucesso e trades de fracasso ou trades que bateram no stop loss e bateram no take profit tá então a partir do momento que você entende isso sabe que é aleatório que você pode ter um losing streak né no inglês uma sequência de perdas você entra no mercado sem hesitação você vai estar abertamente procurando para de novo ali o seu edge para você poder entrar de novo tá próxima verdade absoluta uma vantagem ou um edge não é nada mais que uma indicação de uma possibilidade mais alta de uma coisa acontecer volta naquilo você tem a verdade absoluta seu edge é simplesmente uma probabilidade de você estar certo não é uma garantia de que sua trade vai dar certo certo então continuando aqui para criar consistência é necessário que você aceite completamente que trading não tem a ver com esperança divagação ou busca de evidências para saber se a próxima operação vai funcionar por quê porque quando você busca informações fora do parâmetro do seu edge você está adicionando variáveis aleatórias ao seu plano de trading ou seja você tem lá o seu plano de trading que diz que você tem que está a favor da tendência e que tem que ser um horário que a bolsa de londres está aberta e não pode ter nenhum anúncio naquela semana vamos dizer que isso é seu edge que você fez as suas pesquisas e esses são os seus parâmetros se tem isso tudo você está a favor da tendência se você está no horário certo e apareceu a barrinha ali um padrão no gráfico que faz que seu edge entra se você ficar procurando outras variáveis deixa eu ver se o outro par também está indo no meu sentido ou se se no o Barack Obama não está com gripe ou se enfim qualquer outra variável que você adicionar você vai estar colocando uma variável aleatória no seu plano de trade isso significa que você vai ter um resultado aleatório então reforçando para criar consistência você tem que evitar ficar buscando evidências que vão além do seu plano de trade você tem que agir de forma mecânica mesmo sem deixar a emoção tomar conta próxima verdade absoluta todo momento no mercado é único o que isso quer dizer nossa mente ela tem a tendência de associar automaticamente tudo que acontece no ambiente exterior a algo que seja similar que já está dentro de nós isso é uma ilusão então você tem que saber o que apareceu um padrão ali no gráfico por mais que você tenha outro padrão aconteceu no passado era do mesmo tamanho era x por cento vamos supor que mais um exemplo aqui de Fibonacci ele subiu fez uma retração até trinta por cento ou x por cento do Fibonacci está parecendo assim igualzinho a uma coisa uma situação no mercado de um mês atrás parece mas não é cada momento é único por quê? porque são traders diferentes que estão operando ali com tudo é diferente por um momento ser igual ao anterior você precisa de todas as moléculas todos os átomos do universo estarão iguais isso não existe isso é uma ilusão tá? então continuando aqui se você tenta prever o comportamento do mercado e acerta sua mente vai começar a procurar automaticamente pelo mesmo padrão ou pela mesma circunstância ou pela mesma situação que ocorreu da última vez que você previu então se você cai na armadilha de achar que você previu o comportamento do mercado e acertou seu cérebro vai começar a acreditar que você pode prever e quando você fizer isso começar a achar que você pode prever você está criando um ambiente mental para você ter decepção e se machucar e ficar com medo do mercado de novo então o terceiro ponto aqui diz isso que os traders de sucesso sabem que cada momento é único se você coloca isso na sua cabeça cada momento é único esse momento aqui não é igual ao anterior você vai neutralizar esse mecanismo natural da sua mente de achar que esse momento é parecido ou esse padrão é igual ao anterior cada momento é único coloque essa verdade na sua mente então recapitulando rapidamente as cinco verdades aqui são elas um qualquer coisa pode acontecer dois você não precisa saber o que vai acontecer em seguida para fazer dinheiro três existe uma distribuição aleatória entre vitórias e perdas para qualquer conjunto de variáveis que definem uma vantagem competitiva ou seja um edge certo quatro uma vantagem não é nada mais que uma indicação de possibilidade mais alta de uma coisa acontecer ou seja seu edge é só uma probabilidade não significa que você vai estar sempre certo cinco todo momento no mercado é único conclusão quando você aceita de verdade as realidades psicológicas do mercado você começa a aceitar os riscos ligados a operar e o que acontece com isso com isso você elimina o potencial de ver o mercado de maneiras dolorosas e dessa forma não há nada para se proteger e com não ter nada para se proteger seu cérebro não precisa de proteger de nada o que que quer dizer isso não há nada para se proteger se você não se você não vai estar com medo de ter errado ou com medo de perder dinheiro ali naquela trade porque você sabe que é tudo um jogo de probabilidade você pode perder naquela mas ao longo prazo você vai ganhar seu cérebro não precisa de te proteger e se seu cérebro não te protege nada você fica aberto a ouvir o mercado o que significa isso aqui que nós temos mecanismos mentais que quando seu cérebro quer te proteger ele vai começar a filtrar a informação o nosso cérebro é impressionante ele filtra coisas assim você acha que você está vendo a coisa de forma neutra mas não está se você está agindo baseado no medo e seu cérebro está querendo te proteger evitar que você sinta dor então é isso você tem que ter claro nessa mente que qualquer coisa pode acontecer e você tem uma vantagem probabilística que se você executar aquela vantagem probabilística constantemente você vai ter um resultado positivo no final ponto é a única certeza que você tem certo então é isso por hoje obrigado por assistir mais esse vídeo nosso se você ainda não assinou o nosso canal peço que você assine basta clicar nesse íconezinho que tem aqui embaixo obrigado mesmo acessa lá o nosso nosso site que lá tem várias ferramentas legais para traders e ainda vão sair outras tem uma no forno que eu estou trabalhando nela que vai ser justamente ligado isso aqui ligado essa questão do trading plan é isso aí obrigado bom dia bons trades para você